Fala galera, tudo bem com vocês? Que bom! Sejam bem-vindos ao nosso canal de vídeo do YouTube para mais um capítulo do Por Dentro da Madeira Performance, o seu diário de bordo de uma oficina de motocicleta de alta cilindrada. Eu estou gravando essas entradas com o celular mesmo aqui na minha casa para colocar uma entrada aí para vocês, para pedir já de antemão aquele likezão maroto, aquela inscrição, 30% do tráfego de visualizações é de não inscritos, né? E também para avisar vocês que até mais ou menos os 12 minutos desse vídeo áudio só em um canal. Lembra que eu falei no vídeo passado que o adaptador externo da câmera estava mal encaixado e eu fui gravando, gravando e não percebi. Só quando eu descarreguei para o computador foi que eu percebi que tinha ficado só de um lado e aí eu corrigi o problema. Então dos 12 em diante, mais ou menos, o áudio normal. Até lá, só em um canal, beleza? Então já deixa de antemão aquele likezão para a gente aí, porque se você precisar sair no meio do vídeo, a hora que voltar, não lembra de deixar o likezão. E se inscreve aqui, pô! 30% de visualizações aí é de você, e aí você que não se inscreveu ainda e visualiza os nossos vídeos, dá aquela moral para a gente, dá aquela força para o canal e se inscreve aqui. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e aproveita aí, sem moderação, conteúdo de mecânica de motocicleta de alta cilindrada de um dos maiores canais, se não o maior canal de mecânica de motocicletas de alta cilindrada do YouTube, hein? Estamos finalizando a CBR, no finalzinho agora, só o... Acabou o cliente fornecer o pneu para a gente, ele veio trazer, né? A gente sempre dá opção, embora nós tenhamos pneus também. Michelin aqui o cliente deve ter achado com preço melhor, tranquilo, traga o pneu, a gente só cobra aí a desmontagem, montagem e o balanceamento para o cliente, tá? Então, finalizando aí, era só o que estava faltando, deixa eu segurar aqui para te ajudar. Torque, deixa eu ver, vamos ver. 4,5, 4,5. E é isso aí, estamos finalizando já a CBR, como vocês... Mostrei para vocês alguns lances dela, já vamos finalizar. Agora é a trabalheira montar a carenagem, vai ficar para amanhã que já são 17h25. Muito bem, rampa lateral aqui, deitou na 675, fazendo uma revisão premium, o cliente acabou de comprar essa moto, veio rodando lá de Pinhalzinho, Pinhalzinho, Santa Catarina, vai ter que trocar a placa, tudo aí, fazer vistoria. Ele até trouxe algumas coisas aí, ele trouxe o original da moto para a gente montar, para ele poder fazer vistoria, mas parece que ele acabou arrumando um jeito aí, não vai precisar trocar, então não vamos trocar suporte de placa nem nada. Tomara que dê certo lá, porque a gente sabe que as vistorias às vezes dão umas incheções de saco. Pois bem, essa motocicleta aqui, era essa, chefe, que estava com o TBI todo? Sim. O TBI daquele jeito, foi na sexta-feira, hoje é segunda, né? Na sexta-feira eu não pude vir para a oficina, mas as velas dele também. Enfim, o proprietário foi informado, o Evandro tirou foto de tudo, mandou para o proprietário para que ele tomasse ciência do estado da motocicleta. Tem vários detalhezinhos na moto aí, que necessitam de atenção. Pastilha traseira nós vamos trocar, aqui o Flávio já deu um talentão aqui na coroa, na amortecedora, agora é só dar um check, lubrificar e começar a montar toda a parte de articulação aí. Eu queria ter mostrado, mas eu estava fora da oficina, não pude ver para vocês. Olha só aqui, tem uma vela aqui, o eletrodo da vela sumiu, vela original ainda, olha aqui a ponta da vela, o eletrodo praticamente sumiu, filtro de ar está bem sujo, o cliente vai trazer um KN para a gente, ele preferiu trazer, então nesses casos a gente aceita tranquilamente. Só que galera, vamos fazer um adendo aqui. A camara está um pouco torta, vamos dar um acertinho nela aqui. Quando o pessoal resolve fornecer isso daí, se você não trouxer as coisas na hora que a moto chega, por exemplo, tem cliente aqui que acabou de trazer tudo, já trouxe pastilha, trouxe filtro, enfim, o cliente faz ali o apanhadinho dele lá, ele compra onde ele quer e já traga. Quando nós identificamos o problema na motocicleta, a gente liga para o cliente e fala, olha cliente, precisa trocar sua vela, precisa trocar o filtro, precisa trocar tal coisa, ah, mas eu vou fornecer. A gente pede aí uma brevidade no fornecimento dessas peças, porque esse tipo de peça aí a gente tem aqui a pronta entrega ali no estoque, eu dou, desço aqui a rampa e chego no meu estoque ali e a peça está ali, então isso agiliza para a gente. Quando o cliente quer fornecer as peças, a gente pede que forneça com uma certa celeridade aí, mande de motoboy, alguma coisa assim, para que a moto não fique parada na rampa. Por exemplo, aqui, estamos aguardando, está faltando, ele não vem trazer ainda, né? Não. Está faltando, está faltando vela, está faltando filtro, então o Flávio está adiantando aqui. Então ele vai terminar isso aqui hoje, amanhã cedo, se esse negócio não chega, sabe por qual motivo for, essa moto vai ficar parada, ocupando um espaço na rampa e isso não é legal para mim, isso não é legal para nós, para a oficina. Isso aí a gente já não curte muito que aconteça, tá? Então, para quem está vendo o vídeo aí, vai trazer a moto para a gente, quer fornecer as peças. Se nesse meio termo nós informarmos a você que é necessário trocar algumas peças, brevidade aí para trazer para a gente, para a gente não ficar com uma rampa ocupada, um profissional ali meio que parado, aguardando aí o cliente, a disponibilidade do cliente trazer as peças para a gente, tá? Olha aí, o Rapid Bike da S1000 já foi instalado, não lembro se eu falei. Putz, vou ter que tomar fosfosol, hein? Já não tenho lembrado mais. Essa daí nós íamos colocar um blip, acho que eu falei. Falei do blip, que eu comi bola, passei o preço errado para o cliente, peço desculpa para ele novamente. Eu passei o valor só do kickshifter, né? E essa moto já tem kickshifter aí, original de fábrica. O blip, o auto blipper, né? O blip assistance, ele é um pouquinho mais caro. Aí o cliente ficou de passar a resposta para a gente, ele autorizou por hora só o Rapid Bike. O que que ele queria? Esqueci o nome dele, você lembra o nome dele? Esqueci o seu nome, cara, mas tudo bem, é muita moto aqui. Então, é, tá aí a OSD, né? Pega aqui, só para... Essa aqui? Vamos lá, eu esqueci o seu nome. Marcelo Silva Inácio. Marcelo. Então, Marcelo, minhas desculpas, minhas desculpas novamente por ter passado o valor errado para você. Mas você tinha me perguntado se dava para acionar o controle de freio motor, né? Para a gente minimizar o efeito de freio motor, eu tinha até te falado que achava que só com o U-Tune. Eu cometi aí uma troca de informação, eu consigo habilitar o controle de freio motor sem o U-Tune no Rapid Bike Racing, que é o que está aí na sua motocicleta. Então, você vai ter o que você queria, que é uma minimização aí do efeito de freio motor e as labaredas de fogo que você viu em um vídeo lá, que a gente estava no dinamômetro. Olha aí. Bem legal esses estouros, né? E esses estouros aqui ainda não é propriamente o efeito do freio motor, porque aqui ele está atuando, mas muito pouco, porque a moto está parada ali no dinamômetro. Vocês vão ver daqui a pouco a hora que eu começar a fazer o acerto nessa motocicleta. Tomara que dê para colocar nesse vídeo aqui. Se não der, no próximo vídeo está aí o acerto e a labareda de fogo nessa motocicleta. Então, vamos lá. Tomara que dê para colocar nesse vídeo aqui. Lembra que eu falei que a gente fica aguardando o cliente trazer as peças para a gente? Olha aí. Pô, cara. Você lasca a gente, né, bicho? Estamos aguardando aqui até agora. Cadê? O cliente quer fornecer as peças para a gente? Legal. Mas vamos lá ajudar. Isso foi quando? Hoje é quarta-feira. Aquela entrada que eu falei foi na segunda-feira, tá? Então, segunda, terça, quarta-feira. Três dias eu estou aguardando três velas e um filtro de ar. Porque a moto fica parada aqui, ocupando uma posição na rampa. Vamos lá. Dando continuidade aqui. Antes de eu chegar na bizarrice, série bizarrice, eu vou passar aqui pela Versys. A Versys está fazendo uma revisão premium. Já foi feita uma premium, mas há muitos KMs atrás. O proprietário, bem zeloso, já está fazendo novamente uma revisão premium. Ela estava aí demandando, né? Ele deve usar a moto diariamente para se deslocar. O que acaba aí é acelerando o processo de desgaste natural de peças, de sujeira, enfim. Acelera o processo. Você precisa reduzir o tempo das manutenções. Então, novamente, tudo vai ser retirado, tudo vai ser limpo, tudo lubrificado. Para que a gente tenha um resultado legal aí para o cliente. Anotar alguns detalhes que ele passa para a gente, né? Os clientes sempre passam para a gente os detalhes a hora que deixa a moto. E aí a gente vai verificar. Um deles que ele falou foi a suspensão traseira um pouco dura. Vamos ver aí se era só um pouco de... Se é a regulagem aqui. Ou se em função do tempo aí que se passou, né? Ela começa a ressecar. Começa a ter infiltração e vai travando aí o sistema da moto. A gente vai dar um talento lá. Bom. Da série Bizarrices do Mundo Motociclístico. Vamos lá. Olha aqui. Speed Triple. Essa moto aqui, ó. Tem um adesivo da Madeira Performance. Mas pelo tipo de adesivo aqui, eu vi que era antigo. Fui puxar na placa dela. Mexemos nessa moto em 2011. Ela deve ter trocado de dona algumas vezes, né? E aí voltou para cá agora. Bizarrices do Mundo Motociclístico. Isso aqui não é coisa nossa não, tá, galera? Quando essa moto passou aqui, foi manutenção simples. Olha só as coisas que a gente encontra na moto. Problema da moto. Óbvio que é problema elétrico, né? Queimando fusível. A moto não carrega, segundo o novo proprietário, o atual proprietário da moto nos passou. A moto não carrega. E passou agora a queimar fusível. Não carregar, talvez por ele andar a coco, conforme informações que foram passadas. E pela bateria lixo que está nessa moto, tá? Eu já vou mostrar ali, tá? E essa bateria para a gente aqui, para mim isso não presta. Ela presta para uma situação de emergência, para você funcionar a moto por pouquíssimo tempo. Mas eu digo que ela não presta, ela não tem durabilidade, tá? É uma bateria que está aquém do que realmente as motocicletas, pelo menos de alta cilindrada, motocicletas com alta capacidade, com alta tecnologia embarcada, injeção eletrônica, vários sensores, atuadores. Essas baterias não servem, tá? E aí o proprietário da moto até nos passou um pouco histórico, passou lá quem foi o mecânico que fez isso. Galera, dá uma olhada nisso aqui. A gente começa a tirar as fitas isolantes, né? Começa a ver, por que a moto está queimando fusível? Já vimos uma gambiarra aqui, outra ali, a bateria que não é legal. Aí a gente começa a ver isso aqui. Dá uma olhada, galera. Que serviço esdrúxulo, tá? Que foi feito. A hora que eu estava mexendo aqui, isso aqui já saiu na minha mão. Eu acabei crimpando de novo aqui da forma que deu, só para a gente poder proceder os testes e ver se o defeito de queimar o fusível aparecia. Acabou que não queimou o fusível, o fusível principal. Mas a gente vê essa coisa aqui. Olha a caixa de fusível principal da motocicleta. Já toda isolada, toda cheia de cola, com fio jampiado. Cortou aqui o fusível principal, fizeram nesse porta-fusível. Aí até ok, essa moto aqui, esse modelo de moto, não nesse ano, isso é uma 2009. As 2006, 2007 apresentavam muito esse problema. Colocava-se um porta-fusível paralelo, com um fusível da mesma capacidade, só que maior, né? Um fusível mega, porque ela superaquecia, né? Por subdimensionamento dos fios. Essa 2009, eu nunca tive histórico nela. Mas, enfim... Mas, visto isso aqui, a gente vai ser obrigado, no mínimo, a desmontar tudo isso. E refazer essa gambiarra toda. Essa caixa de fusível aqui, eu acredito que ela está aqui só para ser um porta-fusível, que eu quero ver que só tem um fusível ligado nela aqui. E, por sinal, um fusível que está todo detonado, sem a capinha até, só o araminho. Enfim, é, infelizmente, o nível das coisas bizarras que a gente encontra aí nesse mundo motociclístico. A bateria, vocês querem saber qual que é, né? A bateria é essa aqui, tá? Já está aqui, fiz o teste dela, com baixíssimo CCA. Para vocês terem uma ideia, é uma bateria de 10 amperes. Essa aqui tem 100 CCAs. Uma de 7 amperes da UASA, 7 amperes, que é menor que aquela, tem 105 CCAs. Enfim, vocês verem como é que é. E a durabilidade, a UASA dura muito mais do que essas outras baterias aí. Pessoal, eu resolvi desmontar tudo aqui, né? Embora eu não tenha identificado ainda, não tenha visto o problema de queimar o fusível, conforme o proprietário falou, mas com essa lambança que está aqui, né? Tem muita probabilidade de ter coisa errada. Então, eu resolvi tirar tudo aqui, tirar o reservatório de expansão para ter acesso aí ao chicote, né? E tentar entender o que o gênio aí da elétrica resolveu fazer aqui nessa motocicleta. Isso aqui, pessoal, pelo que eu entendi, deve ser uma caixa de fusível de alguma outra moto menor aí, de baixa cilindrada. Não sei de qual moto pode ser. Mas, enfim, a pessoa só usou essa caixa de fusível como porta fusível para um único fusível, que é esse que está sem a capinha que eu tinha mostrado aí. Que está pendurado aqui, nesses dois fios maiores, esses dois fios grossos aqui, tá? Esses dois fios grossos marrons aqui são os fios originais da motocicleta. E vocês querem ficar de queixo caído? Que fiação é essa aqui? Nossos amigos aí, colega do grifo, já vão identificar na hora que eu falar. Sabe aquele fusível grande de 30 amperes que todas as motos, a maioria das motos aí de grande cilindrada tem aquele fusível de 30 amperes principal que fica junto lá com relé de partida, com solenoide de partida? Pois é, é esse cara aqui. Olha o que o gênio teve a engenhosidade de fazer aí. Aproveitou um fio desse aqui, que é grosso, deve ser um fio de, sei lá, 3, 4 milímetros. Colocou nesse aqui fininho. Então, olha só, você tem uma... Vamos falar grosso modo para que o leigo também possa entender, tá? Toda corrente que a motocicleta gera, que o retificador retifica lá, que passa de corrente alternada para a corrente contínua, ela passa nesse fusível 30 amperes antes de chegar na bateria e alimentar toda a motocicleta. Então, esse fusível aqui é o principal da motocicleta. Você tirou ele aqui, não vai ligar nada. É como se você tivesse cortado toda a alimentação da motocicleta. E aí a pessoa sai de um fio grosso desse aqui, entra num fio fininho, desse jeito aqui, com fusível, que estava aqui, era outro azulzinho desse, era um fusível de 15 amperes. Teria que ser um fusível de 30 amperes. Isso aqui, pessoal, gera atrito, né? A corrente de elétrons passando aqui dentro gera um atrito que vai gerar calor e vai gerar, por óbvio, aí um derretimento ou aqui da fiação ou do fusível. Junto com uma bateria de baixíssima qualidade, que já deve estar sulfatada, já deve estar dando problema aí, você sobrecarrega todo o sistema e aquece tudo e começa a dar problema aí que nós estamos vendo aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou retirar essa nojeira daqui, já que já está tudo cortado, esses dois fios aqui, eles eram esses dois aqui, esses dois de baixo aqui, que já estavam mexidos, que seriam esses dois fusíveis de 30 amperes aqui, que agora está isolado, não está servindo para nada isso aqui. Então, como já foi mexido aqui, eu vou colocar um porta fusível isolado com fiação do mesmo calibre aqui, até se for o caso, colocar um porta fusível daquele fusível mega, um de 30 amperes maior, que você tem mais área de contato, enfim, para diminuir aí o problema de derreter. Por refazer essa nojeira aqui, só ele puxar sai, vamos colocar um terminal de olhau aqui, crimpado, estanhado, todo mundo com estanho para minimizar aí o mau contato e isso daí a gente vai tentar desfazer tudo essa nojeira que está aí, já que já foram cortados os fios, então vamos tentar minimizar bastante esse problema aqui e vamos colocar a motocicleta para funcionar de novo, por óbvio, solicitando ao proprietário da motocicleta que troque essa bateria aqui, desse jeito que essa bateria Holt aí, isso não vai, não vai, só vai piorar o problema, vai só agravar o problema aí. Vamos sugestionar, é sugerido, sugestionar, enfim, que ele coloque uma Iuase. E eu falei mais que o Homem da Cobra e não mostrei aí nas duas últimas entradas o principal, o teste da bateria, está aqui, a gente coloca o equipamento aqui, ele faz o teste da bateria e nos deu aqui a medição, ela está com 18 CCAs, eu falei 100 CCAs, ela está com 18, ou seja, 18% da capacidade dela, com a voltagem 10.46, não está pegando carga, nós demos carga nessa bateria, ela não está mantendo, ela mantém e depois ela cai, e nós fizemos o teste, está com 18 CCAs, então isso prova que essa bateria tem que ser substituída, não é só no olhômetro não, nós temos equipamento aqui para validar o que nós estamos falando. tudo legalzinho agora, não tem muita nitidez aqui com esse termômetro, mas caixa de fusível não passa de 30 graus, o fusível que nós colocamos aqui agora também gelado, tudo tranquilo, só trocar a bateria, está carregando, é só agora informar o dono e pedir autorização para ele, para a gente trocar, colocar a bateria em UASA conveniente para essa motocicleta, e aí, finalizado a Speed Trip. 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 1,8-3, então está na média. Aí, essa S1000 deste ano aqui, dessa série, 185 cavalos, vamos jogar na média, tá? Aí vai muito em função do escape, sempre com uma pequena variação. Agora vamos colocar o Rapid Bike. Vou me esmerar bastante, como sempre, como em todos os Rapid Bikes, mas em especial aqui o proprietário quer umas labaredas de fogo, através do efeito de freio motor que o Rapid Bike tem. Eu já fiz uns testes aqui antes de fazer esse estoque, esse teste original da motocicleta. Esse escape aqui não está colaborando muito para soltar aquelas labaredas de fogo, como numa outra S1000 que nós fizemos de um rapaz do Rio de Janeiro, né? Lá o escape dele era um SC Project. Vocês não me lembram se era um SC. Era um SC, né? Era um SC, que eu até fiquei com medo de queimar o escape dele. Não está colaborando muito aqui esse escape. É um nacional. É daquela linha nacional lá. Mas enfim, agora eu vou dar bastante gasolina para essa moto, para na hora que fecha o gás, o Rapid Bike entende que o gás está fechado, né? Que está zero TPS e ele injeta combustível, de acordo com o que eu coloco ali, aumentando os milissegundos de injeção com o escape fechado. Minimiza o efeito de freio motor. Gasolina não queimada, num escape quente com um pouquinho de oxigênio, que entra aqui através da válvula secundária, né? Que nessa moto é essa válvula bem aqui. Labaredas de fogo, vocês vão ver no escape. Agora vamos lá, eu vou brincar um pouquinho. Não é rápido, tá? A gente sabe que não é rápido aí. Pessoal que fala, ah, eu vou mexer no mapa da minha moto ali em meia horinha, uma horinha está pronto. Não existe isso, galera. Isso aí é mapa pronto. Você pegar o mapa pronto e jogar lá, você não está tendo serviço. Você está tendo aí troca de mapa, tá? Serviço customizado, de acordo com o setup da moto, demora. Então a próxima entrada que eu vou estar com essa moto aqui, mas vocês vão ver na sequência aí. Tchau. 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 Finalizamos a QS1000 fedendo a gasolina, né? Porque, como eu já disse várias vezes aí, a gente aumenta o tempo de injeção com o acelerador fechado, os óleos até ficam ardendo aqui. Então a pedido do cliente que ele queria ver as labaredas, aumenta aí as labaredas, mas não chega a fazer que nem aquela outra que ele viu no vídeo, né? Ali já é o escape que não ajudou, tá? Então infelizmente aí não vai ficar com aquela labareda, aquela cuspideira de fogo lá. Mas o combustível está sendo injetado do mesmo jeito, os óleos arrem como arderam na outra lá. Ela é 191 cavalos e pouco, dentro da média deste ano aqui, dessas de 12 a 14, né? Vale lembrar que a S1000 ela tem de 10 a 11 a mesma motocicleta, o mesmo motor, de 12 a 14 já é esse modelo aqui, que vocês podem identificar com a rabetinha vazada aqui. As de 10 a 11 não tem isso aqui, é maior. E depois de 15 em diante é a S1000 nova, aquela que já tem o downshift, já o auto bleeper. Aquela ali também cospe bastante fogo, mesmo com o escape, com a Krapovich Full e com o SC Project. Ela joga bastante labareda de fogo para trás, tá? Então aqui está dentro da média. O escape, embora não tenha ajudado com as labaredas de fogo, ele ficou dentro da média. Tive ali uma que deu 193, mas ela estava com a Krapovich de verdade, não era esse escape aqui, tá? Então, S1000 finalizada. Vamos ver se agora o seu proprietário anima depois de colocar o auto bleeper, né? Em função daquela falha que eu fiz aí de passar um valor errado para ele, passei só o valor do kickshifter da RapidBike. Vamos ver se ele se anima depois aí e coloca o bleeper nessa moto. Fica bem legal você reduzir sem usar a embreagem. Vira igual uma S1000 2015 em diante que tem o bleeper. Vira igual uma S1000 2015 em diante que tem o bleeper. Vira igual uma S1000 2015 em diante que tem o bleeper. Vira igual uma S1000 2015 em diante que tem oourt repairingado. Fica bem legal. Vira igual uma S1000 2015 em diante que tem o менouimento. Vira igual uma S1000 2015 em diante que tem o Алеっぱ Torrón Simon Impact. Mas nós estamos fazendo um desistinho. E vamos fazer um desistinho. Vira igual um desistinho. A moto já ligou, desligou a ventoinha, depois bota no cavalete novamente, tira a tampa, confere até que fica ali no nível. Isso aí que ele está olhando é o radiador, não é a expansão. Então a moto já está finalizando também a revisão, o prêmio que nós fizemos nela. O proprietário demorou para chegar, mas chegaram as velas e o filtro, então a motocicleta está finalizada. Só aí novamente falando, o proprietário foi buscar essa moto longe, acho que ele foi lá em Florianópolis, até com adesivo aqui. Rodou bastante para pegar essa motinha, ele até contou que não achou nenhuma, mas até achei estranho, porque São Paulo tem muita Daytona 675, até achei estranho ele ter rodado tão longe. Apesar dele ter rodado tão longe, que eu estou dizendo o seguinte, tem alguns detalhes na moto que eu acho que ele poderia ter achado uma moto aqui mais perto sem ter ido tão longe. A moto está íntegra, mas acho que ela foi um pouco mal usada durante esse tempo que ela andou lá na mão do antigo proprietário. Faltou manutenção na motocicleta, agora ele está adquirindo a moto, então essas manutenções que eu tenho quase certeza que não foram feitas em função do estado geral que nós achamos ali para dentro. Então ele vai fazer agora, já fez a primeira parte, ainda tem uma segunda leva depois para ele fazer. Então, encerrada a Daytona 675 R. E aí, gostaram do vídeo? Legal, né? Que bom, espero que vocês tenham gostado, porque dá trabalho ficar editando esses vídeos, fazer edição é meio demorado. Agora o upload está suave e eu tenho muito material gravado, então pelo material que eu tenho aí, que eu estou gravando diariamente, a gente tem vídeo garantido até o começo do próximo ano. Mas fiquem tranquilos que até o final do ano aqui tem vídeo garantido e já com upload para o YouTube. A continuação desse vídeo na próxima semana tem muita coisa interessante, essa semana entrou muita coisa interessante na oficina, mas só daqui a um mês e pouco mais ou menos é que eles vão estar aqui no nosso por dentro da Madeira Performance. Galera, obrigado por estar dando essa moral para a gente. Um detalhe antes da gente finalizar. Um obrigado especial a todos vocês aí que encontram a gente pela rua, supermercados, shoppings, lojas de motopeças que a gente frequenta. Sempre tem alguém, ô Madeira, e aí? Beleza? E a gente percebe também que tem gente que fica olhando, comenta, fica meio envergonhado, fica meio sem graça de chegar perto. Não tem dessa não, galera. Pode chegar perto. Ô Madeira, tudo bem? Sou inscrito no seu canal. Então, chega lá, não tem problema, vamos tirar uma selfie, vamos lá tirar uma foto, conversar um pouquinho. Sem crise, nós não temos essas crises de estrelismo não, tá? O intuito do canal sempre foi divulgar o nosso trabalho, divulgar dicas de mecânica, de manutenção. O efeito colateral foi vir aí essa fama, né? Então, não tem o menor problema, galera. Pode chegar junto, pode ir lá chamar que a gente atende na maior humildade, na maior boa vontade. Beleza? Mais uma vez, obrigado por estar dando essa moral pra gente, por ter se inscrito, por ter deixado o likezão e até a próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.